Saudações a todos meus irmãos, membros do canal, meus amigos, vocês que estão sempre comigo no canal e que estão aqui comigo também nessa oportunidade, eu agradeço sua atenção e também de estarem comigo acompanhando os meus vídeos, ser membro aqui do canal. Se você não é e entrou aqui, então eu vou te convidar para você também fazer parte da nossa família. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe os vídeos, ok? Bom, eu quero falar com vocês aqui hoje sobre as igrejas evangélicas, principalmente, primitivas, aquelas lá em 1910, foram fundadas em 1910, Assembleias de Deus, Congregação Cristã do Brasil, algumas resistem às comunicações, resistem à tecnologia, resistem à tecnologia, mete o pau em televisão, em telão, em internet, em celular, em fotografia, em vídeo, mas eles utilizam dessas tecnologias para propaganda, para comunicar os seus vídeos, para comunicar com os membros da igreja, eles têm lá Facebook, eles têm Instagram, eles têm WhatsApp, entende? E eles ficam com uma hipocrisia, uma coisa ridícula de falar que não usa internet. Não, nós não usamos a internet para propaganda, nós usamos lá só para comunicar. Meus amigos, é a mesma coisa. Olha aqui esse tópico ridículo, que já vem sendo reeditado pela Congregação em várias Assembleias, e foi agora nessa também, que é o tópico de número 5. Veja bem, uso da internet pela Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil não se serve de ferramentas ou aplicativos da internet, para qualquer tipo de propaganda da instituição. Em nossas comunicações, utilizamos o site oficial para apresentar a irmandade circular, aviso, documento e pontos de doutrina, assuntos de interesse comum que são assinados digitalmente por internet de QR Code, pelo Conselho de Ancientes mais Antigos do Brasil. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eles usam lá a internet, usam a tecnologia para publicar vídeos num site que é da Congregação Cristã no Brasil. Lá tem vídeos, lá tem comunicado, lá tem tudo isso que eles falaram aqui, e eles dizem que não usam a internet para propaganda. Meu querido, meu querido amigo, você que está aqui, que é no mínimo inteligente, se você coloca fotografia lá na internet, num site, num Instagram, você já está fazendo propaganda daquilo que você está mostrando. Ora, ora, se você coloca lá o QR Code da Congregação Cristã no Brasil, você já está fazendo propaganda automaticamente. Olha, eu não uso para fazer propaganda, eu uso lá só para publicar. Quem é que está publicando? A Congregação Cristã no Brasil está fazendo propaganda da Congregação Cristã no Brasil. E vocês querem ver outra mentira? Que mentira que é esse tópico? Os vídeos que a Congregação faz, ela posta no canal. E esses vídeos são retransmitidos através da internet. Isso não é propaganda? Se isso não for propaganda, eu não sei mais o que é. E mais, outros canais que pegam esses vídeos e retransmitem, ganhando dinheiro. Você quer mais propaganda que isso? Outros canais da Congregação, membros da Congregação, que pegam vídeos da Congregação e repassam ganhando dinheiro, monetizando. E a Congregação, nessa hipocrisia, fica perseguindo os outros aí que publicam os vídeos, fica derrubando o canal. Eles deixam membros da Congregação, quer dizer, aqueles que tem conchavo, aqueles que é filho de oceão, aquele que é lá da panelinha deles, esses aí que é da panelinha, retransmitem e ainda ganham dinheiro com isso. Então, veja bem. Uma transmissão de um vídeo pela internet. A Congregação tem um canal na internet, onde ela retransmite todos os seus vídeos. E ela diz o quê? Aqui, olha o que ela diz aqui. Artigo 5º. O uso da internet pela Congregação. A Congregação Cristã no Brasil não se serve de ferramentas ou de aplicativos da internet para qualquer tipo de propaganda da instituição. Ora, ela não usa o YouTube? Onde que é retransmitido os vídeos da Congregação? Não é pelo YouTube? Ô, eu estou enganado. Os canais todos da Congregação aí, que retransmitem os vídeos, ganhando dinheiro, não usam o YouTube? Então, vamos parar com essa palhaçada? Vamos parar com essa palhaçada, que você é uma palhaçada? Hein? Usar a internet, botar lá a Congregação que você está no Brasil na internet? Não, nós não estamos usando a internet. Vocês são ridículos. Porque vocês usam a internet, vocês usam o YouTube, vocês usam o Facebook, Instagram, tá? Vocês usam as ferramentas todinhas. Vocês usam televisão, telão, celular e fica com essa coisa ridícula aí. A gente não usa a internet. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, isso já caiu. Isto já caiu de moda, tá? Então, esse tópico 5 da Assembleia RGA de 2023, completamente ridículo, completamente mentiroso. A Congregação, desde que ela coloque lá um vídeo, coloque lá um aviso ou alguma coisa, ela está retransmitindo alguma coisa. As outras pessoas não vão lá acessar para assistir. É uma transmissão. Uma transmissão é propaganda. Meu Deus do céu. Gênesis a voz. Volta em breve. Gênesis a voz.